E encerrou ontem a trama Caminho das Índias, novela global que trouxe a cultura indiana para o cotidiano dos brasileiros. Eitos costumes, muito movimento e música. Na reportagem de Rita de Cássia, conheça a dança do ventre e a relação desta arte com os gestos indianos. Em tempos de novela sobre a cultura indiana, a dança tão importante na Índia quanto em outros países, voltou à tona para o grande público. Mas o que pode acontecer às vezes é uma certa confusão entre a dança indiana e a do ventre, até então mais comum por aqui. A diferença maior entre as duas é a religião. Na dança indiana, eles utilizam muitos de mudras e posições que são caracterizadas dentro da religião deles. Alguns significados de proteção, a saudação deles que eles têm. Então tudo mais direcionado assim à religião, mas também à parte de sedução. Porque as duas, tanto na dança do ventre quanto na dança indiana, as duas têm sedução. Mas a característica puxa um pouco mais para a religião na dança indiana. As roupas também são diferentes. Sim, a dança indiana, inclusive as mulheres, as roupas delas, elas escondem os ombros. Algumas têm o ventre descoberto, que são na maioria das vezes as solteiras. Outras têm o sarre, que colocam por cima da roupa, que é um pano de 7 metros de tamanho, de comprimento. E na dança do ventre, a dança do ventre já diz, é a exposição do ventre. Então a característica daí é menos roupa. Então, voltam a enfocar, a religião está muito presente na dança indiana. Tanto nos seus costumes quanto na dança. E na dança, eles dançam diariamente. A dança está muito presente no seu dia a dia, na cultura dele, tudo vira dança. É uma brincadeira que alguns profissionais da dança indiana falam que tudo na dança indiana vira ombrinho e cabecinha. Ombrinho e cabecinha. Mas qual será mais difícil, na opinião da educadora física e professora de dança? A indiana, ela é muito mais difícil. O que acontece na TV, o que está se passando lá, é o bangra. O bangra é uma celebração, é uma festividade, é uma coisa mais alegre de ser dançado. E a dança indiana em si, ela é muito técnica. Então, tem muito olho, tem muita mão, tem muito braço, mais assim, deslocado que a dança do ventre. A dança do ventre já é uma coisa mais contínua, mais sinuosa. Então, eu acho a dança indiana mais difícil que a dança do ventre. A parte da moda do momento, Cândida é uma apaixonada pela dança e pela cultura que a envolve. Recentemente, esteve no Marrocos realizando um sonho. Lá, pode mostrar o que sabe sobre dança do ventre e aprender direto da fonte. Em relação à dança, é um festival, porque tem de tudo que tu pode imaginar, tem lá. Então, assim, são vários nomes, eu não vou citar eles, são vários nomes, várias roupas. Cada região tem a sua cor específica. Marrakech, Agadir, Atlas, as montanhas, os berberes, cada um tem as suas roupas folclóricas e a sua dança. E nos restaurantes que a gente frequentou lá, nos restaurantes marroquinos, eles têm a música ao vivo e as dançarinas ao vivo também, tanto do folclore deles, da região, quanto a dança do ventre, porque a dança do ventre é englobada junto com todas elas, né? Mas sempre o folclore junto deles, né? E o folclore são de cinco a seis meninas que dançam em redor das mesas junto com os músicos. Isso quase todos os dias, né? Então, a música também é bastante presente. Após o intervalo, conheça a banda Calça Justa e confira a agenda para o fim de semana.